CORE Odontomédica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente CORE, venha ser feliz. Olá, você é meu internal, eu tenho a gulação diretamente da Escola Dinâmica, acompanhando a quinta-feira de Ciências, falando aqui com dois alunos do nono ano que apresentaram nessa manhã de sexta-feira, Kaique e Matheus. Kaique, falei um pouco de como foi o trabalho, para deixar tudo tão bonito como ficou. Bom, essa feira de Ciências foi uma oportunidade bastante grande de aprendermos um pouco mais e também de entender essa questão dos aspectos sociais e econômicos de cada estado que ficamos responsáveis e também de todas as outras regiões do Brasil, que no caso foram de outras equipes. O objetivo da gente é ensinar mais um pouco as pessoas que vêm de fora a pegar mais um foco nas regiões que a gente citou e também a gente tentou deixar aqui o máximo possível, mostrar para a galera o máximo possível um pouco das coisas típicas da região, tipo, as comidas típicas, as coisas que faz lá e etc. A questão do público, em certos momentos sim, tiveram algumas conversas, porém, normalmente, né, coisa normal e que foi superado normalmente, a gente conseguiu apresentar bem e estamos aí. Ah, o nervosismo no início, assim, quando a gente foi para apresentar logo para os professores e algumas pessoas que entraram, o nervosismo foi demais. Mas depois a gente foi se acostumando, pegando o rumo e depois, agora estamos mais tranquilos já. Obrigado. Agora, deixo uma mensagem para todos os alunos que participaram, que fizeram apresentações nessa manhã para o público. Bom, a mensagem que eu deixo é que o conhecimento, ele sempre tem de ser repassado. Nunca a gente deve guardar conhecimento, porque ele deve ser recíproco, sendo passado de pessoas para pessoas e assim sucessivamente, para que cada vez mais eles tenham um conhecimento maior. Eu faço agradecimento de todos que colaboraram com o estande da gente, o trabalho da gente, Valeu!